E aí, você quer saber como essas pessoas emagreceram sem sair de casa nessa quarentena? Tome uma atitude você também. Aliás, últimas semanas para você aproveitar. Ligue agora e adquira já o seu kit de emagrecimento em casa, do Emagrecentro, que tem 34 anos de experiência e o método científico próprio. E você, quer emagrecer quantos quilos nessa quarentena? Então, tome sua decisão agora e faça já como todas essas pessoas que já conseguiram. WhatsApp 981 83 7000.